As atrações do último dia do Festival de Inverno da UFPR reservaram espaço para apresentações que davam cor, som e voz às diversas caras desse Brasil. E falando em caras do Brasil, o grupo de MPB da UFPR veio à Demadã explorando a diversidade sonora da música popular brasileira, vinda da sua poderosa tradição oral e da sua riqueza rítmica. É um show que trata da diversidade cultural brasileira. E ao falar da diversidade cultural brasileira, a gente quer falar de toda a diversidade brasileira. É um momento em que a gente vê tantos ataques à cultura brasileira, a possibilidade da pluralidade, a possibilidade da pessoa vestir a cor que quiser. E a gente está num momento em que parece que é uma tentativa de imposição de um determinado modo de vida, um determinado modo de pensar. E é muito importante que a gente defenda sempre a diversidade, a pluralidade, defenda a cultura brasileira, defenda a universidade. Então, esse momento é um momento realmente de resistência, resistência pacífica, mas resistência para que a gente possa assegurar o direito à diversidade. O encerramento desta edição do festival teve a potência dos instrumentos de sopro do bananeira Brass Band. O desfile pela avenida anunciava que o grupo que se inspirou nas Brass Bands americanas carrega uma sonoridade com o jeito desse Brasil, diverso na sua pluralidade, capaz de abrigar muitas diferenças. Nos festivais as pessoas têm contato com música, então a importância dos festivais para mim reside muito aí, em perpetuar o acesso à música de todos os tipos, à cultura de todos os tipos. E as pessoas se conectam, sorrindo juntas. O clima do festival é sempre bom, então quanto mais festival, melhor. A 29ª edição do festival de inverno uniu mais uma vez Antonina e a UFPR, diante de um cenário de muitos obstáculos e dificuldades para a realização do evento. Agora que tudo terminou, vale a pena olhar para trás com a sensação de dever cumprido e de que a 30ª edição já se avista no horizonte. Estamos em glória, irmão!